Quer liberar memória no seu celular? Segura em cima do aplicativo, segura em cima, vai aparecer uma telinha com um i pequenininho aqui em cima de informações, clica nele, você desce, vai até armazenamento, clica em armazenamento, aí depois você vai clicar limpar cache lá embaixo, pronto, você já liberou espaço, faz isso em todos os aplicativos do seu telefone. Transcrição e Legendas Pedro Negri